Chegamos, João Ville, Santa Catarina, conhecendo aqui um pouquinho o centro né pessoal, é uma cidade bem estruturada, bem organizada, a estrutura muito boa, recomendo você fazer uma visita, aqui em João Ville, como eu curti a cidade, um pouquinho da cidade de João Ville, vem comigo, vem Caprinho lá hein. Step 4, f*** everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 É isso aí pessoal, vamos conhecer o centro de Joinville, e uma das principais vantagens de conhecer o centro de Joinville, que há uma grande concentração de lojas e estabelecimentos, que oferece pessoal uma variedade imensa né, esse comércio de rua, lojas, sapato, roupa, cosméticos, brinquedo, informática, e tudo que você possa imaginar, tem no centro de Joinville pessoal. Ah, e já vem me esquecendo, todos os serviços que você precisa à sua disposição, como clínica médica, farmácia, livraria, academia e muito mais. Mais uma dica, Prim Life, vai vir na cidade de Joinville, não esqueça de dar uma passadinha no centro. Eu posso, você pode e juntos podemos mais. Vem cá Prim Life. Onde é o shopping? O shopping dá pra ver dali, né? Ó, o shopping dá pra ver dali, ó. Ó, o shopping dá pra ver dali, ó. Ó, o shopping dá pra ver dali, ó. Ó, o shopping dá pra ver, ó. Música 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 Usou o botânico. É. Só deu o porte que ele entrou. Dizem que isso aí é um parque bom das águas. Teatro. Região rural. Isso é o quê? Tu? É um pedo ali. É. 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 Música O Museu Nacional de Imigração e Colonização Já viu? Aqui, ó, a praca é isso A praca é isso Ah, tá, deixa eu mostrar Música E no próximo episódio, pessoal, vamos conhecer um shopping lindo demais, que é a Shopping Miller. Fica localizado no centro de Joinville. Show de bola. E não perca o próximo episódio. Está espetacular. Até a próxima, pessoal. Eu posso, você pode ir juntos. Podemos mais. Bring Life. Step 4, f***, everybody just do your thing.